Senhoras e senhores de Minecraft Pandora, hoje é um dia muito importante. Pra quem não tá ligado nessa situação, recentemente a gente evoluiu até o nível 10 de vampiro. E significa que está na hora da gente liberar novos poderes. E como a gente tem 8 pontos de habilidades, a gente tem algumas possibilidades, hein? Como por exemplo, o poder de fúria dos vampiros, que me deixa mais rápido e eu dou mais dano, porém gasta mais sangue. Ou velocidade de ataque permanente, velocidade normal permanente, ou menos dano do solo. Ou não ficar fraco na água, ou desorientar inimigos. São muitas possibilidades. Por exemplo, se eu seguir por essa linha do meio, a gente pode aumentar o nosso dano permanentemente. Por essa linha, eu ganho uma habilidade de finalizador. Que qualquer coisa que não for vampiro e tiver com menos de 1 quarto da vida, eu acabo numa só. Mas por outro lado, por esse lado aqui, eu vou ter menos sede de sangue e eu vou poder me disfarçar. E eu acho essa daqui legal. Vamos ver como funciona? Eu perco meu olho de vampiro. No chat, eu ainda sou vampiro. Mas eu posso deixar isso aqui permanentemente ativado. Então, eu posso tirar minha roupa de vampiro e enganar o pessoal. Tá, esse poder é bom. Mas por enquanto eu quero meu olho brilhante. A casa do Tuguin tá pegando fogo. Pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus, o que aconteceu? Bom, apaguei, né? Bom, eu peguei esse aqui do modo rage. Parece legal. Olha! Nossa, eu bato rapidão. Que da hora! Eu tô super rápido e mais forte. Pô, valeu a pena esse. Tá, isso é bom. Agora, a gente precisa testar esses poderes. E eu já sei como. Tá bom, se passou um tempo e eu já sei a primeira coisa que eu quero testar. Vou ativar o nosso novo poder e, sem estar com o olho de vampiro, vamos à toca dos caçadores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Funcionou. Eles não estão atacando. O que, na realidade, é bem bom. Pra muitas missões de vampiros que a gente faz, a nossa vida vai ficar mais fácil. É, mas o poder acaba em algum momento. Pera aí, galera. Pelo amor de Deus, cara. Carma essa é interessante. Eu não sei se acabou, porque eu encostei no negócio deles lá que faz mal ou o que foi. Mas vamos pra casa por agora. O primeiro poder está aprovado. Eu quero testar com pessoas no servidor depois. Eu acabei de ver que o mente entrou no servidor. Vamos testar nele. Sem olho de vampiro. Vamos ver se vai, né? Eu sempre vou achar ruim o nome da Camaro, não é assim? Bom? Oi, eu estou bom. A Camaro está meio enjoado hoje. Eita, fica bem a Camaro. Olha o meu olho. Parei de ser vampiro. Como assim? Você deixou de ser vampiro? Aham. Por quê? Porque sim. Você não ia ser o Lorde, vampiro e tudo mais? Por que você está me carregando por aí, cara? Não, não, não. Eu estou vendo, estou vendo ser verdade isso aí e tudo mais. Mas parece que você realmente está limpo. Meu nome está roxo aqui em cima? Tá. Interessante. Por que será que não saiu? Olha, eu não sei. Mas você está falando que você não é mais vampiro. Quer dizer, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia aqui, vem. Bom, se você não é mais vampiro, você não se importa com isso aqui. Vai começar. Não, não, isso não. Por quê? Porque eu sou vampiro, eu estava disfarçado, tira isso. Ah, mas você tentou me enganar. Porque eu tinha que testar meu poder. Hum, era um poder se disfarçar de não vampiro. É, ele funciona nas vilas, mas com as pessoas tem um tanque, pelo jeito. Bom, realmente você não parecia nada vampiro. O problema é que eu tenho coisinhas de caçador de vampiro. É a única coisa que identificou você. Mas numa vila normal, geralmente não tem isso. Daí até que funciona. Tem mais uma coisa que eu quero testar. Você pode vir aqui e deixar o Akamaru, porque você vai tomar um hit, daí ele vai ficar brauto. Tá, tudo bem. Ah, a gente vai fazer um piquenique? Definitivamente não. Ah. Então, mente, eu tenho um poder de vampiro chamado modo fúria. Eu quero ver o quanto de dano que eu te dou no modo normal e o quanto de dano que eu te dou no modo fúria. Nossa, interessante, interessante. Só estou carregando a espada. Eu tenho um monte de habilidade diferente, não? Pois é, né? É uma doideira. Aparentemente, agora eu tomo um pouco menos de dano para o sol, mas não quero testar, não. Está carregando, espera aí. Estou esperando. Foi. Tá, vê o quanto de dano vai tomar, tá bom? Tá, calma aí. Deixa eu comer. Estou preparado, manda. Toma, amigo. Ô, louco, tirou um coração. Tá. Essa espada é nível 1, é fraca, meu. Calma aí, agora eu ativo a rage. Eita, tiro 2,5 agora. Hum, interessante. Deixa eu desativar isso aqui, que fica tudo vermelho na minha tela. Mas é o seguinte, eu estou vendo umas habilidades vampíricas que eu tenho para quando for evoluindo. E tem uma que eu gostei bastante. Qual? Se a vida de qualquer coisa que não for vampiro tiver em um quarto para baixo ou 25%, com essa espada aqui fazendo assim, eu derroto um monte. Pera aí, você pode invadir uma vila e ainda tem vantagem? Contanto que a pessoa esteja com baixa vida, sim. É que tem muita habilidade e pouco ponto de habilidade para evoluir, é complicado. Eu percebi, até o momento, com o caçador de vampiro, eu tenho umas coisas que são bem úteis contra vampiro. Mais das minhas habilidades, a única que é útil contra não vampiro seria essa daqui, ó. Você não viu nada. Eu também tenho essa, mas eu não evoluí ela ainda, falta ponto. Só que eu não sei como funciona a minha. Eu acho que eu vou ter que realmente usar das minhas caixinhas de alho, então. Para com esse... Ah, Zé, pelo amor de Deus. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Tá, tô indo embora. Mas que legal. Parabéns pela evolução. Mano, alho é muito baia, viu? Toma aqui. Cadê? Vou te abrir um portal pra você ir embora. Pera aí. Aqui. Pode ir. Vai. É o Uber de... Vai o Uber de... O portal fecha. Vocês viram isso? Eu não consegui bater nele com o efeito. Ele não pode saber disso. Tá, calma, Zoltan. Calma, Megatrack. Tem mais habilidade pra testar. Bom, eu estava fazendo uns cálculos e ia descobrir uma coisa bem interessante. Fora essas quatro habilidades iniciais que são obrigatórias, daqui pra baixo a gente tem 12 pontos de habilidades totais. O que? Dá pra gente zerar essa linha e essa linha aqui. Essa daqui não, infelizmente. Ela é mais cara. Mas tudo bem. Recentemente, no último episódio, se não me engano, a gente conseguiu... A gente conseguiu alguns Potions of Oblivion. Numa dos lugares que a gente explorou. E essa poção, ela simplesmente dá um efeito doido na gente, que tá girando aqui. E é por um tempo bem grande. Será que foi? Desbloquear habilidades está atualmente desativado. E eu tô com 6 pontos. 7 pontos. E por aí em diante. Estamos perdendo as nossas habilidades. 10 pontos. 12 pontos. 16 pontos. E olha, eu já não tenho mais essa daqui. 18 pontos. E... Voa lá. Não temos mais nenhuma habilidade vampírica. E o efeito se passou. Agora, com 18 pontos, a gente pode simplesmente evoluir tudo novamente. E eu quero seguir por essa linha. Primeiro, a fúria dos vampiros. Segundo, mordedor avançado, no qual eu consigo pegar sangue mais facilmente e mais rápido. O finalizador. Que qualquer entidade que não for vampira e tiver menos de 25% da vida, eu derroto instantaneamente usando minha espada vampírica. O poder de jogar dados de sangue. Esse aqui é meio inútil. E congelar. Bom, é isso. Mudou algumas coisas. Vamos lá testar no mate de novo. Zé. Fora, Ligê. Tenho mais testes pra fazer. Ô, bora, 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 eu te ajudo. Qual que é o teste? O Akamaru tá sentado, né? Vamos pra cidade dessa vez? Bora, bora pra cidade testar lá. Até me sentindo aquele, como que fala? É ajudante de cientista. Também nessa vibe, né? Então, eu acho que pra você também existe que é uma poção chamada Potion of Oblivion. Eu acho que é assim que fala. É uma poção que reseta todas as nossas habilidades, tá ligado, né? Sim, mas você perde seus pontos, não? Eles voltam, só que demora. Eu recomendaria não usar, dá uma sensação estranha. Certo. Mas volta tudo. E o que eu fiz foi resetar tudo que eu tinha pra testar uma habilidade diferente. Hum, o que você aprendeu? Vamos testar todas. Olha, Ligê, mas assim que a gente testar, eu tenho uma pergunta interessante. Ou, na verdade, talvez uma solução que a gente vai ter que buscar. Tá, mas vamos testar primeiro. Ó, a primeira é a fúria do vampiro que você já viu. A segunda é o dardo de sangue. Opa, vira um morcego. Deixa eu ficar, não se mexe, tá? Eu vou ficar daqui. Ah, eu já tomei vários dardos de sangue de outros vampiros barões. Então, eu acho que funciona legal. Vamos testar. Normalmente, essa habilidade dá muito dano. Ó, ok, ok. Tá forte. Já tá no nível máximo? Sim, ela só tem um nível. Tá dando dano? Tá dando dano. Eu acho que se você acertar quatro seguidores, eu morro. Vamos testar mais perto pra ver o que acontece. Ih, errou. Ah, tem que ser um pouco de longe daqui. Pera aí, deixa eu ver mais perto, então. Ok, acertou. Ah, essa não pode ser grudada. Interessante. E carrega rápido essa. Sim, é bem rápida. Nossa, ela é bem útil. Tá bom. A próxima é habilidade... Sabe aquelas habilidades de nível máximo? Sei. É a primeira que eu desbloqueei. Vamos testar se funciona em você. Manda. Eita. Que, que, que? Gelo? Você tá gelado ainda? Não, não tô. Mas basicamente os corações ficaram congelados e eu comecei a tomar dano por segundo. Manda de novo, manda de novo. Será que eu consigo correr com ela ou fico congelado? Essa aqui tem que cuidar aquela habilidade de nível máximo. Eita. É que daí com ela, por exemplo, eu te prendo, você não escapa já. Já lançou essa, já lançou essa. Ativo a minha fúria, ativo a minha regeneração e piu, e piu, e plou. É uma boa. Se eu não fosse um caçador tão rápido que nem eu sou, mas vou esconder isso por enquanto. É que tem mais uma habilidade que eu não testei ainda, né? Mas manda do gelo de novo. Eu quero ver se eu consigo correr. Tá acabando de carregar, calma aí. Qual tipo de vida você tem atualmente? Tradicional, normal. Foi, 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 foi. Vou lançar em 3, 2, 1, agora. Ok. Uh, eu fico lento também. Ok, isso é mais interessante ainda. Olha, eu posso tacar os dardos. É mais difícil eu fugir. Tá, agora eu queria testar a outra habilidade. Quantos corações você tá? Tô com a vida cheia. E agora? Agora tirou meio coração. Agora? Agora tirou um coração. Agora parece que tirou um e meio. Vai falando tipo assim, ó. Estou com nove, oito corações, tá bom? Sete, ok. Vai, manda bem, manda bem. Agora eu estou com quatro e meio. Agora eu estou com três e meio. Ah, funcionou. Três corações era basicamente 25% da vida dele. Ótimo. Interessante. Ok, ok. Eu fiquei com três corações e meio e de repente, pronto. Três corações e meio é basicamente 25% da sua vida. E quando você chega a 25%, eu derroto num hit. Então, eu vou enfrentar algum mob que tem mil de vida, com 250 de coração, é só dar uma. Perfeito, perfeito. É bem forte. É bom pra eliminar algum inimigo que tenha magia, poderes que te atrapalhem, né? Sim, muito bom. Agora eu vou resetar as habilidades novas pra testar mais uma daqui a pouco que eu te chamo. Então, quer carona? Eu quero carona. Vamos pra casa do Apu, que é o meio termo, vem. Até lá, Gigi. A casa dele é perto da minha e da sua. Depois eu te encontro, tá? Obrigado pela ajuda. Me chama. Tá. Até agora está sendo um sucesso. Tô descobrindo as habilidades que eu gosto, as que eu não gosto, que eu quero e que eu não quero evoluir. E montando a minha trajetória vampírica. Fico triste que eu não vou poder testar a do teleporte e essas daqui. Mas vamos testar a da invisibilidade agora. Então, vamos de novo perder tudo. Pronto, resetei as habilidades. E tá na hora de testar com outra pessoa, porque o mente saiu. Ô, cobaia. Oi. Como assim, cobaia? Então, eu tô testando meus poderes vampiros, que eu resetei ele. Porque, tipo assim, tem muito poder vampiro. E eu tô testando as possibilidades que eu tenho. Eu tava usando o mente de cobaia, mas ele saiu fazer almoço. Deve ser de uma cobaia nova. Ah, e eu virei a nova cobaia? Ô, por sinal, eu tô... Ah, não tô, não. Deixa eu falar que eu sou a sua grana, mas não tenho o suficiente aqui, não. Tá bom, paga quando der, paga quando der. Ó, é o seguinte, deixa eu evoluir aqui minhas habilidades, e daí a gente vai testar, tá bom? Fechou? Eu preciso que você me fale quanto de dano que tá dando, e é isso mesmo, na real. Beleza. Calma aí, deixa eu ativar aqui. Você quer que eu tire a armadura ou fique com ela? A minha é melhor que a de netherite. Pode ficar. Tá, gente, deixa eu ir pelo caminho mais barato primeiro. Vamos ver se daqui de nascer morcegos, que é obrigatório. Vou ignorar esse daqui. O da resistência à água é mais barato. Esse de não ter mais sede é mais barato. Eu tenho que ir na água testar depois, depois. O do disfarce a gente já viu. Essa daqui faz eu não poder tomar muito dano. E a invisibilidade. Pronto, ativei as habilidades. A primeira coisa que eu descobri é... Vem cá, peraí, deixa eu pegar... Tô aqui. Calma aí, vem cá. Vamos pra lá? Porque aparentemente eu não fico mais fraco na água, deu, vamos na água pra eu testar. Ah, antes você ficava mais fraco na água? Nossa, na água eu viro uma porcaria. Eu não consigo nadar, eu não consigo andar. A única coisa que eu faço é respirar embaixo da água. Eita. Eu tô fora da chuva na mão pra você? Tá. E agora? Não. Oxe, é duplicado, tá. Olha, eu consigo nadar. Deus viu quebrar bloco. Que da hora. Nossa, quebra rápido também. Sim. E eu respiro infelizinho embaixo da água, que legal. GG. Primeiro poder foi um sucesso. Aham. Agora, esse daqui, não sou mais vampiro, ó. Tá vendo? Não sou mais vampiro, não sou mais vampiro. Tô vendo. Você fica camuflado de humano. O ruim é que o Nick entrega, né? É, então... É, você foi inteligente perceber o mente, não percebeu. Mas eu percebi que nas vilas de caçadores funciona, então já é um começo. GG. Tá, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Deixa eu desativar isso aqui. Você tem alguma espada aí que dá dano? Espada que dá dano. Eu tenho um machado que dá 14. Lança um no peito aqui. Ele me dá força 3 também, pode ser? Você tem um totem de imortalidade? Não. Bom, fazer o que, né? Então manda. Com força ou sem força? Sem. Com crítico ou sem crítico? Sem. Minha armadura é ruim. Ah, não, pode ser com crítico. Deixa eu só regenerar aqui. Vai, lança. Eu acho que é melhor você fazer com força. É mesmo? Tá, me tirou 3 corações. Agora deixa eu ativar o meu poder. Você consegue já ativar esse negócio de novo, esse poder ou não? Acho que já, acho que já. Mas pera aí que você me deixou com fraqueza. Ah, não, é o sol. Calma aí. Tá, calma aí, então. Deixa eu ativar o poder. Tá pronto aí? Tô. Foi, vai. Ih! Ih! Não pega! Legal! Agora foi. Nossa, fica invencível por um tempo. Então, eu consigo limitar o dano que eu tomo. Acho que é só tipo daninho, daninho assim de nada. Não dura tanto tempo, mas... Eu acho que esse é o poder mais roubado até agora. É maneiro, é bem roubado. Peraí, me segue rápido, me... Rápido. Não, acabou o poder. Nós vamos fazer mais um teste. Eu até imagino com o que seja o teste. Toma. Mas não agora, tem que esperar carregar o poder. Calma aí. Fechou. Deixa eu deixar de noite pra testar mais um poder. Calma aí. O último poder que eu tenho agora, nessa linha aqui, é a invisibilidade. Você tá vendo o meu nome ou alguma coisa? Nada. Anda aí. Ó, eu tô em cima desse bloco de... Desse bloco aqui, tipo, parece um bloco de comando. Dá um tapa em mim. Vamos ver se eu tomo dano. Ai, tomo. Tá bom. Eu vou tentar ir pra longe e pra perto e ver se você me vê. Tá me vendo? Não. Tá vendo o rastro de eu correr no perto de você aqui, ó, na grama? Tô, 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 tô. Isso, tô. Ah. Tá, eu vou virar morcego. Você viu o morcego? Não. Ah, não dura tanto tempo, mas é bom, né? É interessante, bem interessante. Tá bom. Vamos ativar aquele poder lá e testar o fuzil. Bater o fuzil na mão aí. Ó, você vai dar no pé, se não der nada, você dá na cabeça, tá bom? Fechou. Tá pronto? Tô. Manda a mão no pé, vai. Tomei de coração, manda a mão na cabeça, vai. Ih. Para, 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 para. Eu não tomei dano, mas ele consumiu toda a minha fome pra eu não morrer. Eita. Ah, mas é muito roubado ainda assim, pô. Cara, isso daqui, uma na cabeça mata quem tá com armadura. Sim. Mano, que daura. Mano, eu tô olhando aqui e tem muitas habilidades que eu gostaria de desbloquear. Mas eu acho que por agora eu vou manter essa linha, cara. Eu tô poderoso, né? Tão boa, tão ótimo, pô. Pô, muito obrigado pela ajuda, viu? Se você precisar aqui de alguma coisa, me chama, tá bom, amigo? Ô, fechou, valeu. Falou, aliado. Fica bem, viu? Ô, você quer virar vampiro? Não. Ah, GG, hein? Acho que valeu a pena, hein? Ficou satisfeito com o resultado de hoje. Agora, eu só preciso evoluir e pegar todo o resto.